E falando nisso, né, em animação, você já sabe o que vai fazer neste fim de semana pra se divertir? Se ainda está na dúvida, preste atenção nas nossas dicas, é hora da agenda! A adrenalina corre solta neste final de semana em Birigui. Hoje e amanhã tem Speed Drift, aquele esporte em que os pilotos deslizam pelas curvas em alta velocidade. Além de assistir às apresentações, quem tiver coragem vai poder dar uma volta como passageiro. É emoção demais! O evento começa às 10 da manhã e os ingressos estão à venda no local. A banda Prudentina Ação e Reação se apresenta hoje a partir das 4 da tarde na área de convivência do Sesc de Presidente Prudente. O show faz parte do projeto Múltiplos Sons e marca os 15 anos de trajetória da banda, que traz muito rock autoral. A entrada é de graça! Também em Presidente Prudente, a Companhia Rosa dos Ventos apresenta Saltimbembe Mambembancos. O espetáculo lembra os antigos artistas saltimbancos que corriam o mundo apresentando as artes circenses, com malabarismo, músicas e brincadeiras. Tudo bem pertinho do público, a partir das 3 da tarde. E a entrada é de graça! Abertura! 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 Obrigado.